Salve Grevistada, o último jogo do Grêmio nos deixou com um mistério parando no ar. Para os próximos dois confrontos, Copa do Brasil e Grenal, temos um mistério no ar. Temos assim uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. E o que eu estou falando? Eu estou falando deles mesmo. Ferreira e Vina. E para isso eu fiz aqui no nosso canal uma enquete. E eu já divulgo o resultado. Antes de tudo, tu vai se inscrever no canal e vai deixar teu like. E já compartilha esse canal para vários amigos grêmios para nós fazermos essas lives pós-jogo. Todos os jogos, entendeu? Amanhã já tem live, domingo já tem live, então vamos embora. Então, gente, quem será que fica no time? Ferreira ou Vina? Será que é uma regra? Se entra Ferreira, sai o Vina. Se entra o Vina, sai o Ferreira. Será que é uma regra? Ou os dois ainda podem jogar junto? Tudo isso é uma dúvida que o Renato não nos trouxe nos treinamentos. Agora, porque o treinamento de ontem foi fechado. E o treinamento, todos os treinamentos da semana, provavelmente ele não vai entregar o ouro. Para o jogo de amanhã, provavelmente eu, na minha opinião, eu deixaria o Vina. Eu vi que a ideia de vocês é essa. Vamos ver agora como é que foi a nossa enquete no nosso canal. Eu perguntei, quem será o escolhido para os próximos dois confrontos? A sua opinião, a sua preferência. E foi com 80% o Vina e o Ferreira, ficou só com 20%. Com o Vina, a gente faz um 4-4-2, quase um 4-5-1, ele virando volta e meio um atacante do lado do Soares. Mas ele jogou muito mais próximo do Cristaldo e do Bitelo. O Cristaldo e o Bitelo com o Vina, eles aguçam a qualidade deles, melhoram a qualidade deles. Porque eles jogam próximos e eles são jogadores que, deu para ver, que eles sabem jogar próximo. Quanto mais gente perto, eles saem para tabelar e daí viram aquilo que virou. Entendeu? Eu tenho certeza que essa enquete seria mais equilibrada se não tivesse tido esse jogo último. que o Vina e o meio-campo mandaram no jogo. Eles dominaram o Novo Hamburgo. Quase todos os gols passaram por eles. O Vina melhorou, a entrada do Vina melhorou o Cristaldo. Melhorou ainda mais o Bitelo, que é um craque, que é o melhor jogador do ano no nosso time. O Cristaldo, foi a melhor partida do Cristaldo com a aproximação do Vina. Eu já tinha visto ele, o Cristaldo e o Bitelo se aproximando, eu estava gostando daquela aproximação. E entrou o Vina, ficou mais ainda uns três que ninguém segura ali. Ficou três que ninguém segura. Mas a questão com o Vina, então, o Grêmio ganha aproximação, movimentação, qualidade, ganha meio campo para si. E com o Ferreira, a gente ganha um X1. Com o Ferreira, daí já é diferente. Toca no Ferreira, ele vai para o X1. Ganha no confronto direto ali, entendeu? Ganha um drible, às vezes um drible desconcerta e já sai na cara do gol. Entendeu? Ganha esse X1. Ganha também, segura o lateral direito do Inter ou do Campinense. Entendeu? Vai segurar. Eu estou falando para os próximos dois confrontos. Depois a gente vai vendo durante a temporada como é que vão se saindo. Mas para os próximos dois confrontos, que é a Grenal e a Copa do Brasil, eu acho que o Ferreira, se ele entra, ele segura o lateral direito dele. O Inter é o busto, do Campinense eu não conheço, mas provavelmente tem qualidade. Se está na Copa do Brasil, o time tem alguma qualidade. Então, daí segura. Ajuda a segurar o lateral direito. Então, já muda um pouco a estratégia de jogo do treinador. Entendeu? Dos outros treinadores. Óbvio que daí tem outros jogadores. Mas a questão do Vina também. Se o Vina entra, os outros treinadores já ficam preocupados porque viram o que aconteceu contra o Novo Hamburgo. Sabem da aproximação do Bitello. Sabem do Cristaldo, que é muito bom jogador. Entendeu? Até o Soares, eu achei ele mais participativo do jogo agora contra o Novo Hamburgo. Óbvio. É um jogo, né gente? É um jogo. A gente não pode ser definitivo. Mas provavelmente a enquete, ela foi em torno desse jogo, né? Que foi o melhor jogo do ano e no melhor jogo do ano, o Vina que estava em campo. Eu estava em dúvida até na última live. Mas hoje, eu colocaria o Vina. Eu continuaria com o Vina. Deixo o Ferreirinha no banco. Precisou dele no segundo tempo. Vamos pra cima com o Ferreirinha. Bota ela. Tira um volante. Bota o Ferreirinha. Vamos pra cima. Precisou ganhar, entendeu? Ou tá 0x0. Ou estamos perdendo. Estamos empatando. Bota o Ferreirinha no segundo tempo. Fazer o fumaceira que ele faz sempre. Entendeu? Mas eu acredito que não vão precisar de fazer fumaceira. Porque se Deus quiser, nos dois confrontos, a gente já vai estar bem caminhado ali no início do primeiro tempo. Então, gente, o que vocês pensam sobre isso? Eu sei que a maioria do meu canal, pelo menos a maioria que votou, pensa em deixar o Vina também pelo último jogo, que foi o melhor do ano. E ele que estava em campo, né? Mas comenta. Comenta aí nos comentários. Já diz. Deixa a tua opinião. Se tu discorda. Se tu concorda. Se tu não votou lá na enquete, vai lá e bota na enquete. Ou comenta aqui amanhã, lives pós-jogo. No Grenal, lives pré-jogo. Desde cedo a gente já vai estar no domingão. A gente vai estar cedo aqui, incomodando, enchendo o saco desses colorados. E se Deus quiser, duas vitórias maravilhosas e magníficas com o rolo compressor tricolor. Então, gente, vamos embora e até qualquer hora. E aqui o YouTube vai deixar aquele vídeo que ele sabe que tu gosta.